Oi! Estamos aqui indo pro Pedra do Baú. Sabe por quê? Porque aqui não tem amador não, fio! Olha lá! Olha lá! Onde é a galera indo? Selva! Aê, selva! Só vi o matinho e ele falou que é selva. Olha lá, ó o Pedra do Baú. Vamos subir naquele pico lá. E aí o Pedra do Baúzinho desse lado, que eu também não sei onde tá, mas... Vou filmar também. Aquele lá é o Pedra do Baú. É isso aí. Tá toda a galera indo aqui. O Boca tá lá atrás. É isso aí. Fazer o quê, né? Ó a Boca lá, mano! Olhando pro avião! E vamos embora. Pedra do Baú! Tô chegando, fio! Não tem amador aqui, não! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Tchau! Tchau! Obrigada.